Música Recentemente foi lançado o livro de um agente do DOPS, Claudio Guiara, Memórias de uma Guerra Suja, aonde ele tinha uma tarefa que era fazer a limpeza, tirar o lixo da Casa da Morte. O lixo eram os pedaços dos companheiros que foram esquartejados nessa casa. Já temos vários depoimentos que se ligam. Há uns quatro anos atrás, o sargento Marival fez um depoimento dizendo que chegou na casa aqui em Petrópolis e viu pedaços, braços, troncos, cabeça, pendurados em ganchos como se fossem no açougue. E que ele então reconheceu um deles, que era o ex-deputado Davi Capistano da Costa, membro do Comitê Central do Partido Comunista. E agora, esse delegado do DOPS, disse que ele foi o responsável de pegar os pedaços e levar para a fazenda em campos do então vice-governador do Rio de Janeiro, que tinha uma usina de cana-de-açúcar, aonde utilizava o forno da usina para incinerar os militantes que eram esquartejados na Casa da Morte. Nós temos o comandante, então, do DOICOD, ao qual a Casa da Morte era subordinada, é o coronel de infantaria Francisco Homem de Carvalho. E tem ligações com Petrópolis. Então, é o comandante do DOICOD, dentro do quartel da Barra do Mesquita, na Polícia do Exército. E eu gostaria de citar só alguns nomes, para a gente que não... Porque, ainda desse, um grupo de jovens que questionou, dizendo que isso era verdade. Se aconteceu isso mesmo aqui no Brasil. Então, da vanguarda do Pumar Revolucionário, é só na Casa da Morte. A Luísa Oparano, Ivan Mota Dias, Ireni Guariba, Walter Ribeiro Novaes. Da Ação de Libertação Nacional. Paulo de Tarso, Celestino da Silva. Da vanguarda da Armada Revolucionária Palmares. Mariano Joaquim da Silva, Carlos Alberto Soares de Freitas. No MR8, Marilena Vilas Boas. Sem vinco com organizações armadas, o, então, deputado Rubem Paiva, um deputado do PTB, um democrata, foi imparado na Casa da Morte. Do Partido Comunista Brasileiro, Davi Capistano da Costa, José Romão, Walter de Souza, Ridílio. E nós temos informações agora que o Ireni também foi assassinado aqui porque esse delegado disse que ele não foi esquartejado, que ele fez até um ato de caridade. E quando o Ireni estava ainda muito débil ainda da tortura, ele deu um tiro na cabeça do Ireni. Eu matei. Tenho um tiro na cabeça de misericórdia e por desaparecer o meu corpo. Bom, da Ação de Libertação Nacional, exame na canura a cama. Ana Rosa Kucinski e Wilson Silva. De diversas outras organizações. Celso Gilberto de Oliveira, Maurício Guilherme da Silva, Gerson Teodoro de Oliveira, José Raimundo da Costa, Antônio Joaquim Machado, Wilson Silva, Vitor Luiz Papandreiro e possivelmente o Tomás Antônio da Silva Meireles, que era do MAR, Movimento de Ação Revolucionária. Todos esses foram assassinados e esquartejados na Casa da Morte. Mas temos outra lista. Comandante época, ou seja, o responsável, que é o que dava as ordens, Francisco Homem de Carvalho. Temos o Jarbas Fontes, PM do 9º Batalhão de Polícia Militar, de Rocha Miranda, codinome Pardal. Esse, juntamente com o outro, é um especialista em fazer esquartejamento. Cabo Félix Freire Dias, codinome Doutor Magno, ou Doutor Magro. Especialista em esquartejamento. Eber Teixeira Pinto, major da aeronáutica, codinome Doutor Brunho. Almir Carmovo Moreira da Silva, tenente médio, do ICOD, codinome Doutor Carneiro. Kleber Bonecker, major engenheiro do Exército, que está na reserva. Até 86, ele trabalhava na UCP, como professor de Psicologia do Trabalho e de Psicologia Educacional. Chifiou o Serviço de Orientação Educacional do Colégio de Aplicação da UCP. Comandou a Polícia do Exército, do ICOD. Fred Perdigão Pereira, major em cavalaria do Exército, do ICOD, de 69 a 71, Casa da Morte, durante o ano inteiro, em 1971. com codinome Doutor Najib, também usava o nome Friedman. É o mentor intelectual do Claudio Guerra. Claudio Guerra diz que só se reportava ao major Fred Perdigão Pereira. Moiz Claudio Azevedo Viana, Polícia Federal, em 1971, com codinome Maurinho. Orlando de Sousa Randel, delegado à Polícia Federal, matado no DOC de 70 a 71, com codinome Doutor Pepe. Todos esses são torturadores aqui. Ricardo Agnese Faiate, major médico, do ICOD de 70 a 71. O Pirajar Ribeiro de Sousa, sargento do Exército, jogador de basquete em Minas Gerais, com codinome Zezão ou Zé Gomes. Van Tuiu, isso é conhecido, anda pela cidade aí, com codinome Camarão. Esse foi um dos cortejadores. José Nino Coutinho, da França Neto, primeiro tenente médico da Marinha de Senemar, professor do curso Enamouço. Parece que está dando aula na Unirio ainda hoje. Olha, esse aqui é interessante. José Ribamarza Amite, foi chamado capitão José Ribamarza Amite. Hoje é coronel de infantaria do Exército, na reserva. Comandou a primeira companhia da PE na Polícia Militar, de 67 a 70, serviu no DOICOD, fez curso de tortura científica nos Estados Unidos. Chefiou o Esquadrão da Morte em São João de Miriti. E agora, interessante, chefiou a segurança do café solúvio em Petrópolis até 1986. Sabe a fábrica do café solúvio? É o chefe da segurança. Capitão José Ribamarza Amite, hoje coronel de pijama. E tem os clandestinos que todos se chamavam doutores. Adoravam ser doutores. Doutor Arnã, doutor César, doutor Marcelo, doutor Marcio, doutor Mauro, doutor Otávio Rubens, conhecido como Nakato, Severo, conhecido como Raul. Esses ainda não temos os indícios. Quem? Algum.